Olá, eu sou o Paulo Riga, do Tecnoblog, diretamente de Barcelona, na MWC 2018, e este aqui é o hands-on do Xperia XZ2 e do Xperia XZ2 Compact. Demorou, mas a Sony finalmente veio com um design novo de verdade em seus smartphones. O Xperia XZ2 e o Xperia XZ2 Compact possuem traseira com lateral curvada para melhorar a ergonomia, uma tela com proporção 18x9 que domina a parte frontal e um ponto muito controverso. O leitor de impressões digitais sumiu da lateral e foi parar na traseira. Vamos conhecer? O Xperia XZ2 tem menos bordas que os antecessores, mas a moldura ainda possui um tamanho suficiente para colocar a marca da Sony embaixo da tela. A Sony diz que adotou novas linhas de design, chamadas de Ambient Flow, com curvas e arcos dinâmicos. Na prática, ele está mais confortável de segurar, se encaixando melhor na mão. A traseira de vidro, claro, acumula um monte de marcas de dedo e acrescentou um peso e uma espessura extra ao corpo do aparelho. Agora ele tem 198 gramas e uma espessura de 11,1 milímetros. Eu não vejo esse número desde os tempos de Nokia Lumia 800. Foi uma decisão bem arriscada da Sony fazer um aparelho relativamente grosso em 2018. Mas na mão, ele não é desconfortável de segurar, muito pelo contrário. Com design novo, sem metal na traseira, a Sony traz carregamento wireless por indução e permanece destacando a certificação IP68 para resistência contra água e poeira. O hardware é tudo o que a gente espera de um topo de linha. Ele tem processador octa-core Snapdragon 845, o mais crescente da Qualcomm, 4 GB de RAM, 64 GB de espaço com possibilidade de expansão por microSD e uma tela LCD de 5,7 polegadas com resolução de 2160x1080 pixels. É um painel que agrada bastante à primeira vista, com cores mais saturadas e um contraste mais forte que o de costume na Sony. Uma coisa que eu realmente não gostei foi o novo posicionamento do leitor de impressões digitais. A Sony era uma das poucas empresas que colocava o leitor biométrico na lateral. Para mim, esse era o melhor local possível, porque fica sempre acessível tanto para quem costuma manter o celular no bolso, quanto para quem deixa o smartphone sempre em cima da mesa. Oficialmente, a Sony diz que colocou o leitor de impressões na traseira do Xperia XZ2 porque não tem mais espaço na lateral. O aparelho é espesso, mas ele tem cantos mais pontudos, né? Sendo verdade ou não, isso acabou trazendo um efeito colateral nos Estados Unidos, muito positivo por sinal, já que a empresa sempre removiu o leitor biométrico dos tubos de linha por uma questão de patente da localização lateral. Agora, como ele não está mais na lateral, os americanos terão esse recurso. No Xperia XZ2, a Sony tenta postar as fichas no fator imersão, tanto é assim que ele traz um recurso de vibração dinâmica, que basicamente faz o aparelho vibrar de acordo com o som do conteúdo que está sendo exibido na tela. Então, quando tiver uma cena de muita ação em um filme, você consegue sentir a emoção na sua mão. O recurso é ajustável, você pode aumentar ou diminuir a vibração, mas eu tenho dúvida se as pessoas realmente vão usar. Pena que, dependendo do seu fone de ouvido, você vai ter que usar um adaptador para curtir seus filmes, porque a Sony removeu o conector padrão de 3,5mm. A empresa diz que, nos topos de linha, boa parte do público já migrou para o Bluetooth. Para mim, de novo, é uma decisão complicada porque a Sony é uma marca conhecida no mercado de áudio e muito do público que compra smartphones caros também compra fones de ouvidos caros, inclusive da própria Sony, que muitas vezes não tem variante sem fio. Claro que sendo um flagship da Sony existe um foco muito grande em câmera, a Sony manteve o sensor de 19 megapixels do Xperia XZ1, mas agora ele tem um diferencial de filmar em super slow motion de 960 quadros por segundo em Full HD. Os antecessores e mesmo o novo Galaxy S9 só chegam a HD. A abertura foi mantida em f barra 2 e ele possui estabilização eletrônica de imagem. Estranhamente, a câmera frontal chegou com uma resolução bem menor do que a Sony costuma colocar nos topos de linha. No Xperia XZ2, nós temos um sensor de 5 megapixels e uma lente com abertura f barra 2,2. Nos meus testes rápidos até que a definição das selfies ficou decente, mas parece que realmente faltou alguma coisa. Isso certamente não é o melhor que a empresa pode fazer. Eu gosto muito dos modelos compact que não são lançados no Brasil há muito tempo. O último foi o Xperia Z3 Compact em 2014, que era um aparelho que encaixava muito bem na mão em um momento em que todas as fabricantes já estavam apostando em telas gigantes acima de 5 polegadas nos smartphones mais caros. As duas opções de aparelhos com hardware poderoso e tela pequena estavam na Apple e na Sony. Só! A tela do Xperia XZ2 Compact cresceu para 5 polegadas, com outros displays de 4,6 dos anteriores, mas agora nós temos uma proporção 18x9 e uma resolução Full HD de 2160x1080 pixels. Normalmente a Sony apostava em tela HD nos modelos compact. Como ela ocupa boa parte da frente do aparelho, o Xperia XZ2 Compact ainda é um aparelho compacto que permite fazer tudo com apenas uma mão. O ponto mais legal do Compact é que ele mantém praticamente todo o hardware do irmão maior, mas em um corpo bem menor. Não há aparelho com processador mais fraco, menos RAM ou menos espaço. Ele traz a potência do Xperia XZ2 para uma tela que cabe na mão. É um aparelho praticamente único no mercado, mas claro que tem algumas diferenças. Primeiro, o recurso de vibração dinâmica não está presente, sinceramente acho que não vai fazer falta. Ele não suporta carregamento wireless. A traseira é de plástico, policarbonato, não é de vidro. E a bateria é ligeiramente menor, indo de 3.180 mAh no Xperia XZ2 para 2.870 mAh no Xperia XZ2 Compact. Mas como ele tem uma tela menor, isso não deve fazer muita diferença e talvez tenha até uma vantagem para o Compact se a Sony seguir o histórico. De resto, a Xperia XZ2 Compact é igual ao Xperia XZ2, mantendo o leitor de impressões digitais na traseira, removendo o conector de fone de ouvido, muito triste, e trazendo o novo design da Sony com mais tela e menos bordas. Infelizmente, a Sony não costuma trazer seus modelos compactos ao Brasil porque eles têm hardware caro, mas eles não chamam atenção na prateleira da loja por serem pequenos demais. Aos olhos do consumidor comum são como se fossem aparelhos de entrada que custam muito caro. É um produto extremamente nichado e difícil de vender no Brasil, por isso eu não teria muitas esperanças em vê-los no mercado brasileiro. Tanto a Xperia XZ2 quanto a Xperia XZ2 Compact não tiveram os preços divulgados, nem no mercado brasileiro e nem globalmente, mas asseguro afirmar que eles terão valores próximos aos topos de linha dos concorrentes na faixa dos 700 dólares ou 4 mil reais. No mundo, eles começam a ser vendidos em março e a Sony ultimamente tem sido bem rápida para levar seus produtos ao Brasil. Menos o Compact, né? Muito bem, essas foram as primeiras impressões do Xperia XZ2 e do XZ2 Compact, os primeiros novos designs da Sony em anos. Todas as informações sobre MWC 2018 você encontra lá no Tecnoblog diretamente de Barcelona. Até mais! Tchau! 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 Tchau!